O que é isso? O que é isso? Eu gostaria de ser fora do que eu não estaria na frente. Eu gostaria de ser a segurança da segurança, honestamente. Eu não estou feliz com a forma que está sendo lidado, no sentido de ser uma última hora. Nós vamos ter agora quando disseramos que não iríamos para, por alguns dias. Isso não me faz tão feliz, porque talvez eu não tenha tomado meu primeiro voo. Eu acho que é um corpo realmente sério. Eu sei.